Muito cedo aprendi o valor de uma grande amizade, amigos para uma vida inteira. Aprendi que respeito é fundamental e que estudar não é brincadeira. Vi tecnologia virar realidade com professores de qualidade. Mas a minha história não acaba aqui, está apenas começando. Colégio Portinari faz parte do meu futuro. Matrículas abertas. Portalportinari.com.br